Vai, outro lado aqui Aí, tá preso o Leone News Meu Deus, o Leone News tá voando Eu quero, eu quero voar, eu quero voar com eles Tem que trocar esse meu outfit Tá de Minecraft Vem cá, vem, vem, abre, abre, abre Eu não vou cair, eu vou trocar rápido Porque é chato ver eu trocando de outfit Eu sei Ali, perfeito, é um de tartaruga ninja mesmo A gente não é mais tartaruga, esse jogo não quer mais tartaruga Esse jogo não quer mais tartaruga Levanta a sua Pera, pera, pera Esse jogo não quer mais sapo Esse jogo quer tartaruga Na academia do peido Tem uma piscina que voltem a voltar a ação Tá tudo isso certo? Zumbi psu, resolvo virar o inferno Tá valendo Tem alguma língua Tem um cara de cartão Vai tropeçar em mim Falem galera, beleza Acho que para mais videozinhos de Ape de Frog E dessa vez E dessa E dessa vez a gente vai fazer algumas ideias que vocês deram nos comentários que eu achei muito boa Envolve Fortnite E um teste de sobrevivência com o Megalodon Eu sei que vocês gostam que eu fique zoando o Megalodon Eu sim E pessoal, se vocês querem mais video de Ape de Frogs Se vocês querem ajudar o canal, já dá o seu like Ajuda muito o canal Me deixa feliz e me incentiva cada vez mais A trazer video todos os dias para vocês Então, já deixe seu like Vamos lá Primeiramente eu preciso do Hulkzinho O video sem Hulkzinho Não é video Ok, eu quero tentar fazer o balão Balão não Eu quero tentar fazer o ônibus do Fortinite Ai gente, eu quero levar essa ca... Quero botar isso aqui na privada Até que eu tenho que ir na privada para fazer o Hulkzinho de balão Eu vou levar essa coisa aqui comigo Ui, caramba Vem comigo What? Eu tô levitando Oh, 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 caiu em pé, caiu em pé Oh, oh, eu sou o Barnainha Ai, caramba Oh, caramba de caixa Fiquei preso no Leonilson Vai, outro lado aqui Aí, tá preso no Leonilson Meu Deus, o Leonilson tá voando Eu quero, eu quero voar Eu quero voar com eles Espera um pouco Ah, não E se eu botar... Se eu botar outro Boa, ele vai voar Onde é que tem outra caixa de gato? Já volto com o teu gato, tá? Vem pra cá Ai, ai, ai Caramba Seguinte Eu preciso que tu venha pra cá Isso Bom Ok, eu desverei o carro Muito like a voz Uma parte atrás Vou botar isso atrás Oh, oh, oh Calma, calma, calma Calma Aqui Agora essa parte Pera, eu acho que não deu muito certo aqui atrás Pera aí Aqui Eu tenho que botar Aqui 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 E agora eu entro Não vai voar não Jogo Porque antes voou Isso é injusto Antes voou Eu vi voar Vocês viram também voar Eu não sei o que eu fiz antes Mas tava voando Vocês viram Não tô louco Ei, estamos lá Nós, ei De novo na privada Como todo santo vídeo Porque não termina nunca As coisas pra botar na privada Vai Entra aí, gatinho Vai, eu entro contigo Vai, vai É só entrar Isso Entra aí Gatinho Gatinho Sai Solta o poiso Ai, eu quero Solta o rookizinho Tá em cima Nossa, ele tá muito leve Esse gato Só de raiva Não vou fazer nada com ele Só vai Só vai Dei pra lá Lá, 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 lá Tchau, gato Foi bom te conhecer Tchau, gatinho Eu vou pegar esse pone aqui Eu vou dar pra ti Seu porquinho Tô brabo contigo Tá ouvindo? Tu fica peidando por aí Vai Olha pra ti Vai embora Vai embora Eu vou te jogar lá Eu vou te jogar lá Ó, eu vou te jogar ali De tu peidar de novo Meu estupido Ai de ti se peidar de novo Ele não tá levantando, gente Acho que ele precisa ir pro céu Ah, meu Deus Ele morreu Ele precisa ir pro céu Adeus Você foi muito legal Enquanto viveu Seus peidos Tchau Ó lá Eu vou te ajudar a colar Uh, é muito bom Pra se locomover Porque eu não tô Encostando no chão Mas também não tô voando Pô, que rápido Cheio de brincadeira Tu peidou, né? Eu sei que tu peidou Eu sei que tu peidou Eu matei ele Não, tem um ladrão aqui Eu não sou ladrão Eu sou francês Peraí, peraí Não vou deixar a alma dele Ir pro céu E aí, policial Eu vim aqui fazer uma macumba Pra ir dentro dos ladrões De uma, sabe? Ah, macumba Agora só faltou o tramp Pronto, Felipe Não What? Cara, quantos balões eu O que eu tô falando? Hoje eu tô bravo Hoje eu tô Fica aí no teu cantinho Nossa, isso doeu? Será que vai ser que nem um caminhão? Eu vou botar muitos E não vai levitar Eu acho que eu acertei uma opção Lá no fundo Sem querer Ela tá deitadinha Só sofrendo Tadinha Eu acho que não vai funcionar Cadê o motorista? Porque eu tô ali ainda Por que eu tô se dando fundão? Peraí Eu vou resolver isso Da maneira mais Legal de tudo Cadê as ervas? Não fui eu Já tava assim quando cheguei Eu tô com certeza dessa vez Vai Eu atirei em mim mesmo Eu não tô aqui Eu consigo fazer isso Eu consigo atirar em mim mesmo de novo? Vocês lembram Que eu fiz um tapete voador? Vem Ah não Tá de sacanagem Sai daí What the fuck Isso aí Levita E aí Não Sem mim não Não Mentira Mentira Pode cair Cai aí rapaz Eu fiz um drago sumi Ah não Tá aqui Eu já tinha feito ele sumir Uou Ele sai muito Ele sai glitchando pra algum lugar Caiu no chão Eu sumi Não 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 Por favor Isso Eu só preciso ficar Eu só preciso ficar em pé Isso Pegaram Ali Não Aqui Não Mentira Jogo Mentira Eu peguei Não Por que tu soltou seu burro Botar vários né Não vai começar a levitar agora Não jogo Jogo Mentira que vai começar a levitar agora Não Não Eu vou fazer um tap Eu sim Eu sei Vídeo Tu já fez muita coisa E como eu não sei Eu sei Mas desde que eu mostrei isso daqui Vocês tão vendo as coisas aí em cima? Última vez que eu mostrei isso pra vocês Eu trouxe era o beat Vê se o Megaludon come Eu vou descobrir Não Tô embaixo Foi hein Não Eu me prendi aqui dentro Não Eu me prendi aqui dentro Não é verdade Sai Oh caramba Botar alguma coisa agora Lá dentro Será que vai Eu quero bugar tudo Eu acho que eu matei uma bomba Eu boto a arma Ela tem que ficar gigante E aí o que vai acontecer Vai entupir tudo Jogo Não faz isso comigo Jogo Não faz isso comigo Por favor Ah Aí tá Eu caí Vai ali Ali tá funcionando Desergando Ali caiu Ae caramba Oita caramba Tá batendo a testa Não conseguiu levantar Deus Não fez barulho nem Ele não vira Ele não vira Aqui Embaixo da água ele não vira Oh oh Spawnou na minha frente Muita burrada Muita burrada Muita burrada Muita burrada Muita burrada Não 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 Ela tá subindo Eu acho que tem que sobreviver pouco Então, a defesa não vou vir nas profundezas D'água, porque eu não sou tão burro Sou, mas Não tão pra repetir isso duas vezes E pessoal, vai ter uma votação meio importante Aí no card, então por favor, eu espero que todos votem Ou pelo menos o pessoal que existe até aqui Vote Tem alguma coisa me empurrando Que não deixa eu ir ali Como assim? Eu não tô brincando, é sério Alguma coisa me empurrou Eu saí de novo, eu sou um Ó, ó, eu vou chegar aqui Para que foi bater alguma coisa Mas fez não bateu, mas fez não bateu Vem me jantar, vem Vem, vem me jantar Me pega bem bonitinho pra me fazer uma tabina bonita Ai, 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 ai Ai, caramba, não era pra fazer isso Acho que não consegue me pegar assim Vem até o fundo Ele é um peixe Ele vem até o fundo do mar O que eu tô falando? Três Dois Um Ai, ai Eu tenho que sair? Foi Stank, yes Ai, stank, yes Ai, ai, só sobrevive Só sobrevive Tá lá, pente game, eu tento sobreviver Não, 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 não Não, eu boto E agora começou o apocalipse dos Dos megalodou Não, eu vou no museu Se eu morrer, eu quero morrer no museu Aí Vamos ver se dá uma volta No museu Sem que eu sei ninguém Ai, me ferrou Uou Pera Apareceu pra mim Alguma coisa Vocês viram Não me deixem Não Uuuh Pô, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para que gostem do vídeo Uuuuh Pum Morri I met a vice man On a mountain top And then I asked you What's the secret part The people down below